Olá a todos, eu hoje gostava de vos falar das alterações que houve no que diz respeito à lei da nacionalidade. No dia 23 de julho de 2020 houve uma votação na Assembleia da República no sentido de alterar alguns artigos da lei da nacionalidade. Eu vou fazer aqui algumas menções, vou falar de algumas dessas alterações e hoje vou gravar dois vídeos. Eu vou falar das alterações respeitantes aos processos dos netos, isto é, aqueles processos dos netos que, como se diz no Brasil, saltam uma geração, pulam uma geração e vou falar também dos processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento. Quer dos processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento e também dos processos de aquisição de nacionalidade por efeito da união estável, da união de facto. Houve então, como eu disse, a votação na Assembleia da República e alguns netos perguntaram-me já o que é que mudou, de que forma podem dar a entrada dos processos de forma mais simples, sem aquelas provas de ligação, de efetiva ligação que antes tinham que ser apresentadas. Vocês lembram-se que eu gravei um vídeo sobre isso, que os processos dos netos, aqueles que, como disse, pulavam uma geração, tinham que apresentar provas de efetiva ligação à comunidade nacional. Lembram-se das provas? Eram as viagens regulares para Portugal, fazer parte de uma associação portuguesa no Brasil há mais de 5 anos, ter residência em Portugal, ter a propriedade de um imóvel em Portugal ou um arrendamento, que no Brasil se diz aluguer. Só com essas provas os processos eram deferidos. Agora não. O que mudou então? Não temos mais que apresentar provas de efetiva ligação? A resposta não é exatamente sim. Ou seja, não temos mais que apresentar as provas que referi, mas temos que provar o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Ou seja, se fizermos essa prova do conhecimento suficiente da língua portuguesa, isso será bastante para comprovar a efetiva ligação à comunidade nacional. Ora, sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, é certo que eu tenho inscritos no meu canal de outros países, em Angola, Moçambique, que são também países de língua oficial portuguesa, mas tenho também seguidores nos Estados Unidos, na Índia, no Dubai, e portanto este vídeo hoje destina-se essencialmente aos países de língua oficial portuguesa. E portanto dizia eu que sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, onde eu tenho, como disse a maior parte dos meus inscritos, essa prova será muito mais simples. E da nossa experiência de outros processos, e até porque hoje nós já estamos a começar a aconselhar os nossos constituintes, a instruírem os processos com documentos, dizia eu que sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, o histórico escolar, à partida, será suficiente para essa comprovação. Com este requisito, isto é, com o conhecimento suficiente de língua portuguesa, o mais difícil estará feito. Existem dois requisitos mais, o primeiro é não haver uma condenação em processo de crime, com trânsito enjulgado e com pena superior a três anos de cadeia, e o segundo é não constituir um perigo para a segurança nacional, nomeadamente aquelas pessoas que estão associadas a práticas de terrorismo. E, portanto, partindo do pressuposto que não há uma condenação com trânsito enjulgado e com pena de prisão superior a três anos, e que as pessoas não estão associadas a práticas de terrorismo e que não constituem um perigo para a segurança nacional, estes processos serão muito mais fáceis. Uma pergunta que tem sido já feita e que é bastante importante, e que é muito importante até, é no que diz respeito ao prazo. E estes processos dos netos, em que, como eu disse, que se pula uma geração, isto é, que não damos entrada primeiro do processo do filho do português, damos entrada do processo diretamente do neto, estavam a demorar cerca de 20 a 24 meses. Ora, sendo certo que agora estão mais facilitados, a demanda, como se diz no Brasil, vai aumentar significativamente, e, portanto, é natural que estes processos passem também a demorar mais de dois anos. Era isto que eu hoje vos queria dizer no que diz respeito à primeira parte, isto é, no que diz respeito aos processos dos netos, e gravarei de seguida um outro vídeo falando dos processos dos cônjuges casados com portugueses e que vivem em união estável, união de facto, com cidadãos portugueses. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, porque só isso me fará gravar mais vídeos. Muito obrigado a todos. Obrigado.